Olá, jovens fadamãs! Bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo! E o último vídeo ficou tão bom, né? Quer dizer, ficou bom, não ficou tão bom, que eu resolvi fazer mais um vídeo de Fall Guys, principalmente porque eles liberaram um modo novo que vocês vão ver agora. Então, chega de falação e vamos logo passar raiva e rir da minha cara. Seleção de shows. Nós temos agora o Fall Guys sinistro. É sinistro! Por quê? Tá ali, ó, modo sinistro ativado. Trajetos remixados, acabando com segunda chance. Caiu? Acabou. Não tem, assim, ó, volta do checkpoint. Não. Então, acabou. Então nós vamos jogar esse. Puts! Ventilador gigante, cara! Eu caio sempre nesse porcaria! Não dá! Assim não dá! Ventilador gigante X, né? De é sinistro! Puts, grilo. Meu Deus do céu! Tenho medo! Tenho medo! Acho que não vai dar certo isso! Ah, céus! Vamos lá, né? Tem um gato preto ali na minha frente. Deve ser sorte. Vai todo mundo! Vai, vai cair! Olha lá a quantidade de gente cair! Vai, vai, sai! Vem, pega aqui, ô! Sai daí, ô! Olha, atrás do cavalo. Isso! Eu tô com medo! Ai, meu Deus! Quase que eu caí! Ai, 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 meu Deus do céu! Olha a quantidade de gente que já caiu! Vai, 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 vai! Tá, 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 tá! Tá indo, tá indo, tá indo! Ah, o Sonic tá ali na minha frente! Uh! Uh! Meu Deus do céu! A quantidade de gente que caiu é incrível! Tá, mano? Tá, mano! Tá, mano! Tá, mano! Tá, mano! Tá, mano! Tá, mano! Ai, meu Deus! Quase que não foi! Quase que não! Foi, Jesus! NÃO! Próximo! Eu acho que o problema era skin. Vou mudar minha skin. Vou ir de jacaré... Pela vontade de já estar vacinado, né? A gente usa o de jacaré ali porque a gente quer estar vacinado de uma vez. Então... Pronto! Olha só! Agora sim! Agora sim! Tô vacinado! Entrando numa fria AX, tá? Tá, esse aqui não é tão ruim quanto o desventilador. Vamos lá! Esse aqui eu acho que é melhor! Esse aqui eu acho que vai, hein? Esse aqui eu acho que vai! Modo sinistro! Vamos lá! Sinistra coisa! Coisa sinistra! Aleluia! Tá boa a conexão com o servidor, hein? Agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora! Agora! Tranquilo! Tem outro vacinado lá! Olha lá! Tem outro vacinado ali, ó! É só isso! Isso aí! Essa pessoa aí que já tomou a vacina... Tá tranquilo! Sai! 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 Não! Não! Eita! Acabou a música! Eita! Vou cantar! Não consigo pular! Não! Não, isso é música de Pokémon, gente. Falando nisso, que eu pretendo fazer uma série de Pokémon. Quem é que aprova uma série de Pokémon? Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Comenta aí. Queremos série de Pokémon. Vem. Vou por aqui pelo lado, porque eu não sou burro. Não sou burro. Vou pelo lado. Vou por aqui. Ventilador da... Opa! Opa, tudo bom? Opa, sai o ventilador. Quase que não deu. Volta! Volta! Ó, ventilador. Grande aqui o ventilador. Não! Volta, volta, volta! Isso! Isso! Vamos ficar aqui no ventilador! Tá, portões infernais. Tá de boa. Só tem como cair no portão infernais lá no final. Ah, essa aí eu consigo. Ah, não, não, não. Até me arrumei aqui na cadeira. Agora vai. Agora vai. Falei isso no último vídeo, né? E me ralei. Vai lá. Só ali que tem como cair. Deixa eu errar a porcaria do portão. Tá, agora vai. Agora vai. Agora é tranquilo. Agora é relax. Godzilla tá na minha frente. Godzilla! Desce, portão. Desce, portão. Isso, portão. Desce. Opa! Opa, tá tranquilo aí. Opa, passamos. Tranquilo. Ah, desgraça. Passamos de novo. Tem um pirata ali. O capitão gancho na minha frente. Epa, passamos aqui. Agora tem o Papai Noel. Tem um Papneio na minha frente. Papneio! Desce, portãozinho. Isso. Agora, agora que vai. Agora, agora que complica a coisa. Agora, agora complica. Vamos, 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 vai, vai, jacaré! É isso mesmo, rapaz! Cavaleiros frenéticos. Ah, isso aqui também é tenso. Isso aqui é tenso, hein? Isso aqui é tenso, pessoal. Isso aqui é... Vamos jogar Silvio Santos. Vamos jogar Silvio Santos. Oi! É o Silvio Santos jogando o jogo do Fausto. Então, vamos lá. Aqui é o Silvio Santos. Nós estamos jogando... Oh, guys! Ah, oi! Vamos lá. Tem o Machado ali na frente. Cuidado com o Machado. Olha o Machado. Passou do Machado. Passou do primeiro. Ei! Até... Quem aqui, Jesus? Não! Última tentativa, hein? Estou perdendo esse aqui também. Chega por hoje. Ah, oi! Vira a gira. Vamos de Silvio Santos de novo? Vamos lá. Vamos de Silvio Santos de novo, hein? Mas é o Silvio jogando Fall Guys. Vamos lá. Então, deu muito certo. Se eu jogar na última vez, né? Mas tudo bem. Vamos tentar de novo. Ô, louco, bicho. Quem sabe faz ao vivo. E eu não sei imitar o Faustão. Saiu o Faustão bem com o Silvio Santos, entendeu? Chega. Sério. Vai lá. Simbora. Ô, Fall Guys. Vai segurar a mãe, ó. Que barbaridade. Um guri ali segurando os adversários. Na hora que caia. Pula, 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 pula. Ah, droga. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Ô, ventilador. Fica quieto aí, ventilador. Pessoa ficou pulando ali. Olha, tem uns martelos hoje aqui. Tem martelo, né? Olha, martelo. Aqui tem um ventilador. Olha, ventilador. Passou no ventilador. Nem vou tentar ir por aquele ali, né? Porque a gente não quer cair. Lembrem-se aqui. A gente não pode cair. Não podemos cair. Não podemos cair. Eu disse. Eu disse. Não podemos. Não podemos cair. Não podemos cair. Não podemos cair. Não podemos cair. E te jogar. E vamos. O que é isso? Reunião? Aglomeração não pode, hein? Passifiquei. Eita, bom. Bem feito. Tomara que não tenha conseguido. Tomara que essa jujuba aí não tenha conseguido. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Cadê a jujuba? Cadê a jujuba que não conseguiu? Ali. Ali no meio. Ali no meio. Toma! Assim, ó. Peteleco aqui, ó. Foi. Toma! Ah, não! 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 Que tristeza! De novo! Que horror! Isso ainda tem os... Acho que não vai dar... Deixar todo mundo ir na minha frente. Vai por aqui. Foi por aqui. Tá tranquilo. Aqui tem o ventilador aqui assim. A gente pula. Tá tranquilo. Aqui tem o azul. A gente pula. Também tá tranquilo. Aqui. Tá bom. Tá bom. Tamo indo. Tamo indo. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Um já caiu ali. Um já foi. Devagar e devagar e devagar e devagarinho. Que isso? Deu altos bugs aqui. Um fantasma me segurou ali. Ali foi o fantasma. Pronto. Passamos mais um. Olha. O Happy Golden Hero conseguiu já chegar no canal. Ah, não. Não queria. Oi, tudo bom? O cabelo loiro. Tu não vem me encher a paciência aqui. Deixa eu dizer outra coisa. Esse aqui é até mais fácil, né? Com o vento ali no meio. Bem incapaz que eu voe ali naquele meio ali. Fico aqui. Tô de boa. Tô de boa. Tô de boaça. Tô de boaça. Tem um pirata ali, ó. Um pirata. Sai, sai, sai. Sai, ó. Sai, ó. Classifiquei. 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 Chegou muito eliminado? Qualquer coisa. Cara, essa eu não passo nem no normal. Vou passar agora. Tô ralado. Me ralei. Com o ralador. Tô na frente. Como seja, não tá? Tem alguma coisa que vai na frente, né? Esse spinball maluco aqui. Isso. Vai, isso cai. Parabéns. Tô moindo, né? Essa beca aqui. Isso. Opa, opa, opa. Espera um pouquinho. Vai aqui, vai aqui, vai aqui. Isso aqui, pelo menos eu peguei a manha. Pula. Pula. O ball. Eita, não fala palavrão. Não fala palavrão. Abre o portão. Abre o portão. Poim, 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 poim. Deixa eu pular aqui. Obrigado. Cuidado com o soquinho. Cuidado com o soquinho. Cuidado com o soquinho. Cuidado com o socão. Cuidado com o socão. Opa. Foi, foi, foi. 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 Não, não, não. Não joga eu ali. Não joga eu ali. Não joga eu ali. Não joga eu ali. Não. Isso. Isso. Não sei como é que eu fiz isso, mas foi. Opa. Aqui por cima. A lama tá chegando. A lama tá chegando. A lama tá chegando. Henrique, pula. Deixa de ser idiota. Não. Não sei como é que eu... Não sei como é que aconteceu. Eu só sei que foi assim. Tô tenso agora. Tô tenso porque eu acho que eu não tinha chegado nessa parte aqui ainda. Tô tenso agora. Vai, 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 vai. Levanta. Levanta, desgraça. Obrigado. Opa. Não. Opa, opa. Tudo bem. Opa. Passei. Opa. Opa. Passei. Levanta. Levantou. Opa. Passei. Passei. Opa. Passei. Pula. Pula. Ê, 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 ê. Pula. Agora tem um pinball aqui. Um pinball. Olha o pinball legal. Tem um pinball. Tá bom. Obrigado, pinball. Vou chegar. Classifiquei. Vem, ei, ê, 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 ê. Cara, nunca tinha classificado essa fase. Primeira vez. Vai, aguenta, pula. Nossa. Como diria aquele meme? Not bad. Salto espetacular Isso aí normalmente é Caiu na lama, já era Ah, isso aí é tenso, cara Esse é tenso, cara Esse é tenso Além de tudo, o chão Se desmonta Que não é difícil o suficiente O chão tem que se desmontar Quase que eu vou lá, bem na hora Que o chão cai Dois já foram Aqui eu fico tenso, tá? Eu não consigo falar Não consigo fazer piada Porque aqui eu fico tenso Vamos concentrar Não pode fazer piada Vamos lá Concentra Concentra Concentração Concentração Vamos invocar a paz interior Paz interior Paz interior É a paz Paz interior A paz E era isso Esse foi o nosso vídeo De novo jogando Fall Guys Agora no modo sinistro Modo sinistro Passamos um pouquinho de raiva no início Mas pelo menos na última A gente conseguiu chegar no final Ganhamos a coroa? Óbvio que não Mas chegamos no final Isso é o que conta Nos divertimos Passamos raiva Vocês riram da minha cara Eu sei Fazer o que Estamos aqui para enterter vocês Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram dá aquele joinha Larga esse joinha aí Clica nesse like Compartilha o vídeo com os amigos Com os fãs de Fall Guys Manda para as pessoas darem um pouco de risada Estamos aí para divertir as pessoas Nós estamos passando um momento difícil Então a gente precisa rir um pouco Se ainda não se inscreveu no nosso canal Clica no botão aqui embaixo Clica em inscrever-se Ativa o sininho Para receber notificações Nos próximos vídeos Nossas páginas estão aqui embaixo Como sempre E eu espero ver vocês Nos próximos vídeos Até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma